Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E hoje é dia que nós falamos de beleza, de bem-estar e de saúde. Então não sai daí, porque o programa está super bacana. E agora nós estamos aqui direto da Clínica Estética Vivens. E hoje vamos falar da vitamina C, da importância para a nossa beleza. Mônica, vocês estão usando muito a vitamina C, não é? Sim, a vitamina C vem sendo estudada há muitos anos. Só que dos últimos tempos para cá, a gente está usando ela bastante em tratamentos estéticos. A vitamina C tem diversos benefícios. Entre eles, ela tem um poder antioxidante altíssimo. Então a gente consegue prevenir o envelhecimento precoce. Ela estimula bastante as fibras de colágeno e elastina. Então a gente consegue amenizar as linhas de expressão. Ela também tem um poder altíssimo para o tratamento de mancha. A vitamina C, ela não clareia a pele, mas ela inibe a enzima que faz com que a mancha tenha o pigmento escuro. E diz uma coisa, Mônica, vamos ver se eu entendi, tá? Então a vitamina C pode ser usada tanto por uma pessoa mais nova como preventivo, quanto por uma pessoa mais madura para estimular o colágeno, seria isso? Sim, a vitamina C pode ser colocada em qualquer procedimento. Ela tem uma boa indicação para a home care também. Ela é bastante indicada também para a gente passar antes do filtro solar, porque ela ajuda a combater os raios UV. Então o que passa pelo protetor não passa pela vitamina C. Então a nossa pele está adultamente protegida. Ah, é o máximo. E se aqui na estética, como é que você usa? A gente em Tabina tem diversos tratamentos. Tudo passa pela avaliação, a gente vê realmente o que a pessoa precisa e como a gente combina ela. Claro. E a gente tem no nosso home care um tratamento que é o tratamento de choque de vitamina C. São 14 sachês, a pessoa vai fazer por 14 dias a vitamina C pura. Ela faz só nesses 14 dias? Ela faz nesses 14 dias o de vitamina C, o de choque, e depois ela mantém com o nosso Revitalize C, que é o cérebro de vitamina C. Nesse tratamento de choque, ela vai passar a vitamina C que vem em pó. Ela vem em pó porque ela está pura. A vitamina C a gente tem que ter o cuidado para não deixar ela exposta ao sol, porque ela pode oxidar. Ela tem que vir também em forma de ácido ascórbico, porque é assim que ela consegue penetrar e fazer a função dela dentro da nossa pele. Então esse sachê vem em pó, mistura com a água e tu passa na pele. Tá. Tu mistura, pega o pozinho, bota na mão, bota um pouquinho da água e faz uma pastinha. É, ele vira um sabonete para a pele, de pura vitamina C. Então ele tem um poder de uniformizar a pele, de suavizar as linhas. Impressionante, a pessoa já sai do nosso tratamento mantendo o que ela fez aqui em casa. Tá, e daí então ela usa esse pozinho e em seguida do pozinho... Ela passa o Revitalize C. Que é aquele sérum. É o sérum, que já deixa a pele hidratada. Isso por 14 dias, uma vez por dia? Uma vez, logo ao acordar. Tá, e daí depois que terminou esses 14 dias, sobrou o sérum? O sérum sobra, mas... E continua usando. É, continua usando o sérum até quando tu quiser. Ah, eu perguntei tudo isso para ela. Por que eu estou levando o tratamento de vitamina C para casa e para ela entender como usar? Sim, é muito prático. Tu vai ver que tu já vai notar uma melhora na tua pele na primeira semana. Tu vai, com certeza. E esse tratamento a gente adquire aqui, Mônica. Sim, a gente tem aqui, na clínica para vender. Mas o interessante é fazer o de cabine também, porque ele só potencializa o tratamento que é feito aqui. Perfeito. Então a gente consegue ter um resultado muito interessante no home cast. E o período ideal para fazer agora? A vitamina C tu pode passar no verão justamente por ela inibir essa enzima. Quem fez tratamento de clareamento de manchas tem que manter com a vitamina C no verão. Porque a mancha, quando pega o sol, ela escurece novamente. Então a gente consegue inibir essa enzima que faz com que a mancha escureça. Claro. E a Mônica estava me explicando que pode se estender ao colo, pescoço e mãos. É, muito importante. Não, gente, vitamina C já. E você vem fazer aqui na Vivência Clínica Estética, porque a Vivência Clínica Estética trabalha com profissionais altamente qualificados. A gente faz com toda a segurança e com toda a confiança. Aqui na Plinibrasil Milano, número... 126. 126. Com estacionamento é só ligar e marcar sua hora. Hora de Gilson Colares, visagens e beleza. E hoje eu estou com a nossa top maquiadora Dani Serpa e o nosso top real stylist Fabiano. E eu quero saber o que fizeram na nossa modelo hoje. Eu usei uma técnica de mesh chamada Slice. Porque a gente pega elas em transparências, mas mais grossas. E assim consegue clarear mais o cabelo que está castanho, mais escuro. Consegue deixar ele mais doido. E aqui dá pra ver que tem várias tonalidades, então, é, Fabiano? É, porque a gente trabalhou várias tonalidades, do dourado até o mais claro. Qual era a cor do cabelo dela natural? Ela já tinha mechas? Já tinha um pouquinho de mechas, eram mechas douradas, assim. Então a gente abriu mais as mechas dela. Aí deu uma espumada na raiz pra não deixar... Faleu? Pra ficar mais natural. Assim ela não precisa retocar tão sentido, não é? E o corte do cabelo, Fabiano? Fizesse também? Fiz, fiz. A gente deu uma encurtada nele. É, é um chaléu bem eficaz, né? Isso, é. Tem bastante textura pra deixar aquele cabelo bem volumoso, bem solto. E ele é um pouquinho mais comprido na frente, não é? Isso, é. Um pouquinho mais comprido na frente. Ele tá super lindo. Parabéns, ele que fazia as mechas. Por isso que a gente adora as mechas dele, a passou que ele é feio. Ouviu? E tu, Dani? Bom, a Rua Zani tem uma pele mais bronzada. E eu procurei só reançar essa pele dela, fazer uma maquiagem mais suave nos olhos. E usar uma tendência que tá super em alta agora, que é os batons rosa. Que tá voltando muito forte essa tendência dos anos 80. Então, o fúcsia principalmente tá super... Ele dá uma jovialidade, não é? Deixa bem, bem rejuvenescida. E tá se usando com o gloss por cima. Pode se usar ou não. Sim, agora saiu aquela onda do mate? O pessoal ainda tava agarrado no mate, porque o mate não sai tão rápido, né? Então eu coloquei nela, até não é um fúcsia, é um tom de rosa. Mais antigo, mais fechado. Mas toda a gama de rosas tá super em alta. Até porque, Dani, o rosa tem também que combinar com o tom de pele, né? É, isso aí. Então vai depender do tom de pele, a sensibilidade da maquiagem. Tem que ter um cuidatinho também que o rosa acaba deixando o dente mais amarelo. Tem que cuidar a tonalidade. É, a tonalidade do dente e tal. Não é um batom muito fácil de ser usado, de combinar. Mas eu acabei usando nela um tom de mate. É um batom... Já deu aquele brilhinho. Aham. Mas é, gente. Pra quem não sabe, a Dani, além da maquiagem, a Dani é uma espeticista de primeiríssima, não é? Super top. Ela faz micro-pigmentação, design de sobrancelhas, coloca tufos de cílios e faz curso de auto-maquiagem, Lu. Pra gente escolher qual é o rosa ideal. Não é? Gente, ficou lindo. Adorei o resultado. Vocês estão vendo o antes também aí. O antes e o depois. E a gente amou, como sempre, né? Parabéns. Pra essa equipe bárbara, que está aqui no Gilson Colares Visagis e Beleza, na Cabo Strayfield. E qual é a esquina com a Anitta? Qual é o número aqui? Cinco meses. Cinco meses. Cinco, com o estacionamento e uma equipe assim, ó, gente. Maravilhosa, escolhida a dedo. Direto aqui da Cienza Farma. Hoje nós vamos falar sobre os dermocosméticos, não é? Ah, Grace. Vocês não têm só produtos manipulados aqui, não é? A gente trabalha com uma linha bem selecionada, né? A gente trabalha com dermocosméticos, a gente trabalha com homeopatia e antroposofia também. Um pouquinho de nutrição. E a parte de cuidados pra casa, né? Não, olhem que é isso aqui, que coisa mais linda. Isso aqui pra dar de presente, não é? Porque às vezes tu não sabe. Normalmente, hoje em dia, quando tu não sabe que tu vai dar pra uma pessoa, tu dá alguma coisa assim, um cheirinho, não é? E eu não tinha visto mais linda, porque isso aqui normalmente você coloca num lavabo, num hall de entrada, não é? E tem que ser bonito, não é, Grace? Nem todos são, não é? E além que é um luxo isso aqui, isso a gente encontra aqui na Cienza Farma. E o que que é esse vacilo? É uma água termal. A gente tem a nossa também, né? E temos também de outras marcas. Essa aqui é de você, né? Essa é a nossa. E qual é a função da água termal, pra quem não sabe? Na verdade, eu não sei. Nesse caso aí, ela vai doar nutriente, né? A água termal é enriquecida com minerais. Essa daqui a gente coloca até o gerânio também, que ele acaba equilibrando o pH. Então, tem uns que até pra anti-aging, né? Claro. Daí tu coloca propriedade dentro da água. E como é que ela é usada assim? Ela pode usar ela todo dia? Pode usar ela, sempre, antes de maquiar, depois do banho, vai deitar. Pro sol também, agora nessa, daqui a pouco vai ter o verão. Leva pro sol, tá sempre de reforço, pra manter a água, pra pele sempre pintada. Quando tu estiver tomando sol? Pode, com certeza. Mantenha a pele já faz. Ah, e não tem o mínimo pra usar no dia? Não tem, pode usar várias vezes ao dia. Ah, é claro não, é amor. E o que mais nós temos aqui? Tá, aqui nós temos uma linha, a gente chama, é, a Datina. É, é uma formulação produzida, desenvolvida na Itália, mas é bem pra pele do brasileiro. É uma empresa brasileira, mas que trouxe muita tecnologia italiana. Então, é muito, 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 muito interessante, assim. É, produtos com filtros solares, produtos pra redução de medidas, tudo com um ativo funcional, assim. Vocês têm essa preocupação, não é, Gris? Sim, é verdade. De trazer só produtos de pôr, que tem qualidade, né? É verdade. Não dá pra ser só um filtro solar. O que que tem a mais, né? E ali tu tem anti-ante, antioxidantes, né? Faz lifting também. Então é bem, bem interessante. É uma linha muito boa. A gente fala lifting já dá uma, já dá uma, é verdade. Já dá um minutinho instantâneo, nem experimentou. Mas, pois é, hoje nós trouxemos esse outro lado aqui da Cienza Farma, pra você ver que a Cienza Farma não é só manipulação, não é? Mas nós encontramos também produtos já prontos e alguns produtos pra casa, pra deixar nossa casa cada vez mais aconchegante, né? É bem importante ter um pouquinho de outra coisa, né? A gente também tem um público que trabalha, que gosta bastante de produtos orgânicos, a gente trabalha com a velha também. Então, tanto na parte de medicamento, quanto na parte de bergocosméticos, a velha é orgânica. Então é pra quem gosta, pra quem é vegano, enfim, é muito interessante. Então tem que ter um pouquinho de cada coisa pra gente atender o nosso público, né? Gris, vamos falar aqui um pouquinho de produto, tá? Porque eu não sei pra que que servem essas coisas. Pra que que serve este aqui? Tá, esse é um filtro solar e ele é funcional, né? A base dele é um etoque bem seco, então é a nossa pele pra pele brasileira. A gente tem a pele tendência a ser oleosa, né? Então é muito bom ficar com a pele bem sequinha. É a proteção 12 horas, o ano inteiro. O ano inteiro. Aplica só uma vez no dia e que tem a proteção garantida. E faz lifting. Eu tô com esses produtos na minha frente, é o binículo que eu quero saber. De todos. E esse aqui, Grace? Deixa eu ver. Ah, esse aqui faz lifting também? Faz lifting. Aham, faz lifting. Perfeito. Esses aqui são veleda, né? São esses que eu te falei, que são mais orgânicos, né? Então a gente tem aqui, nesse caso, a gente tem um produtinho, um óleozinho pra estrias, então ele melhora o produto de estria. E aqui pra celulite também, pra quem tem tendência, aquelas regiões, faz a massagem, faz a massagem, faz a massagem. Claro, isso é bom, depois o banho. Depois o banho. E a gente, o pão de tal, você já dá pra tomar essa dica? Não, pode levar pra nossa dica também. Tá, mas a gente pode usar em casa. Não tem problema. E esse aqui, eu acho que é a décima maravilha do mundo. Esse é maravilhoso. Porque ele é um pó, né? Que além de tratar, ele dá uma cobertura perfeita. E ele tem várias cores, Grace? Várias cores, pra todos os tipos de pele. Vai ter? Maravilhoso. Ótimo. E este? Esse é a Pamecelar, né? É uma solução demaquilante que não aplica pele. E é um demaquilante que não aplica em casa. Que é ótimo, não é? Maravilhoso. Ele dá, assim, um pescor, uma suavidade, super gostoso. Ah, e eu quero voltar pra esse... Não, o nosso protetor, que é este aqui. Ele também tem tonalidades diferentes, não é? Também tem. Só pra deixar claro. E nós finalizamos, então, aqui com a água micelar, que é maravilhosa, não é? Pra te dar maquiagem. Eu tenho mais sensíveis, é um espetáculo. Muito bom. Ó, gente. Então, como vocês puderam ver, a Cienza Farma não é só manipulação. Aqui a gente encontra também produtos já prontos. E até alguma coisinha pra casa também. Se você não conhece a Cienza Farma, não sabe o que tá perdendo. Tem que dar uma chegadinha aqui na Silva Jardim. Entre a Filipe Neri e a Eudora Belim. Tem estacionamento. Se você mora longe aqui do nosso bairro, ligue que a Cienza Farma vai até você. Porque tem tele-entrega. Semana que vem a gente volta direto daqui. E agora de volta aqui no estúdio, eu estou com a Copa Derme. O Fabrício, que é diretor da Copa Derme. E a Jéssica, que é biomédica da Copa Derme. Fabrício, é muito importante nós termos profissionais qualificados, não é? Assim como a Copa Derme tem. Com certeza, a gente tem uma equipe de profissionais altamente qualificados, né? Temos uma fisioterapeuta, uma biomédica e um médico. Hoje, quando tu falaste, veio a nossa biomédica, Jéssica. A gente vai falar um pouquinho sobre a acupuntura. Que é uma técnica muito bacana, assim, né? Muito interessante também. Que auxilia tanto na saúde, quanto na beleza. Que é uma coisa que muitas pessoas não sabem, assim. Pois é, eu não sabia. E é importante a gente saber que a Copa Derme, ela tem todos os serviços, não é? Com toda a segurança pra deixar a gente de bem com a vida, não é? E de bem consigo próprio, não é, Fabrício? E as pessoas chegam na Copa Derme, o Fabrício é que faz a geral, né? Eu faço a geral lá. Porque dá as indicações, não é, Fabrício? As indicações, sim. Tanto por telefone, se alguém chega lá também. A gente sempre passa por uma avaliação. Claro, isso é super importante. É importante, né? A avaliação também é gratuita sempre. Porque é uma maneira de aproximar a clínica do paciente, né? Claro. E é o primeiro contato da clínica do paciente, não é? E no momento que tu entra num espaço, tu te sentiu à vontade, tu sentiu segurança, tá feito, não é? Com certeza. E é isso que a gente percebe lá dentro da Copa Derme. Jéssica, acupuntura e ventosa. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, então, são duas técnicas, na verdade, da medicina chinesa, né? Que a gente utiliza muito pra tratamento de diversas coisas. Mas, inclusive, pra parte estética, né? A gente usa de... Mas eu sempre ouvi falar muito pra dores... Isso, é bem comum pra dores musculares, né? O que é mais difundido, né? E dá pra fazer pras duas finalidades lá na Copa Derme. Exatamente. A gente faz tanto a parte estética quanto a parte terapêutica da medicina chinesa, né? Então, usando as duas técnicas, na verdade, a acupuntura, muita gente tem um certo receio, né? Porque agulhas e tal. Mas a agulha é extremamente fina, assim, praticamente indolor, né? Então, é um tratamento que varia desde um tratamento pra asma, pra rinite, até, como eu disse, uma parte estética pra celulite, é bem utilizado, né? Pra estímulo de colágeno também. E a ventosa ficou bem conhecida, né? Ficou bem difundida na época das Olimpíadas. Com os nadadores, né? Que ficavam com aquelas marcas redondinhas, aqueles hematomas. Então, que daí deu o boom da ventosa. Mas a ventosa é excelente, assim, pra tratamento de dores musculares. E pra modelação corporal também, né? E ela é usada, combinada com a acupuntura. Isso, a gente, normalmente a gente faz associação, né? Eu faço associação dos dois tratamentos de acordo com a finalidade do, com o objetivo do paciente, né? Então, a gente, normalmente, associa os dois tratamentos numa sessão. Fabrício, esse é mais um diferencial da Copa de Hermes, não é? Porque não são todas as clínicas estéticas que trabalham com a acupuntura também. Exatamente. São poucas clínicas em Porto Aéreo. Poucas? Poucas clínicas que trabalham com a acupuntura. A gente fez uma pesquisa de mercado e, realmente, não são muitas, não. É uma novidade, a gente não tem há muito tempo, né? Mas, como a gente está com essa profissional que é especializada nisso também, a gente decidiu, não, vamos, né, incrementar. Não, é interessante, com certeza. Porque, quanto mais completa a clínica, mais tu fideliza também o teu cliente, não é? Exato. Porque ele vai no mesmo local, faz com a mesma pessoa vários procedimentos, não é? Jéssica, eu acho que deve, a pessoa deve começar até com a acupuntura na área da saúde e depois acaba indo para a área da beleza, não é? Exatamente. Eu acho que são tratamentos que se complementam, né? A saúde e a beleza andam juntas. Então, é bem importante isso e é muito, e é legal que as pessoas saibam, é uma possibilidade diferente. Ai, não quero usar, me tratar com remédio, eu estou com uma dor muito aguda. Então, a gente resolve isso através desses tratamentos. Então, é bem legal, é importante que venham, que busquem saber um pouquinho mais, né? Então, a gente está ali disposto também a apresentar para o cliente as possibilidades que tem de tratamento dentro dessas... E que são muitas hoje, não é? Exato, exato. E a Copa Derni fica na Zona Sul, na Galeria Copacabana, não é? Isso, é um centro comercial, na verdade. É um centro comercial Copacabana. Isso, Copacabana e Centro Comercial Copacabana Center, que fica na Avenida Copacabana, esquina Copa Pereira Passos, né? Tem, além da nossa loja, tem outras lojas também. Sim, o Fabrício me disse, eu não conheço o centro comercial, mas o Fabrício me disse que tem lojas, são 14 lojas, quase, não é, Fabrício? Sim, sim, é bem bacana, assim, bem diversificado mesmo. Que bacana. Então, assim, ó, é só ligar, agendar a sua avaliação gratuita, não é? Que não vai ter custo nenhum. Tem. E ainda tem, tem o desconto ainda. Tem o descontinho, 15% até o final do inverno, então aproveitem, gente, que tem mais um tempo ainda. Até o que eu vou fazer agora, não é? É agora pra ficar pronto pro verão. Eu não entendo, Fabrício, como é que tem pessoas que fazem, quando chega o verão, é que elas se lembram de fazer as coisas, na hora de botar o biquíni. Daí já é tarde, né? Aí já é tarde. Agora é a hora ideal, perfeito. É isso aí. Semana que vem tem mais Copa Derme pra você, mas não espere até a semana que vem. Ligue, marque a sua hora e vá conhecer essa equipe de profissionais, assim, de primeiríssima linha, lá na Copa Derme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu sorriso está sempre com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E é direto aqui da clínica estética que nós temos aqui dentro do Gilson Colares Visagismo e Beleza. Eu vou buscar dicas aqui com a Karen Furlan, que é fisioterapeuta, do que a gente já pode ir fazendo para se preparar para o verão e que não dá para fazer no verão. Pois é, o que a gente já pode ir fazendo, Karen, para estar prontinha no verão e que no verão a gente não faz, né? Eu sempre digo, Carmen, o interessante é a pessoa lembrar que ela tem que começar a buscar tratamentos para a pele já agora em inverno, porque no verão vai ser mais difícil a gente tratar por conta da exposição solar. Sem dúvida. Então seria interessante começar já com o tratamento de luz pulsada, né? Claro. Que consiste em várias sessões, não é apenas uma só. Às vezes a cliente chega aqui, próximo do verão, achando que é só uma sessão e vai eliminar os pelos. Isso não é verdade. Nenhum tratamento hoje consegue isso, tá? Então, assim, a luz pulsada faz o tratamento de redução de pelos e reduz bastante os pelos. Porque a gente... É a hora para começar. É a hora. Para poder chegar no verão e ficar bem tranquila e esquecer que tem meia perna para fazer, esquecer que tem axila, que tem busto, né? E principalmente esses tratamentos são feitos no inverno, porque a gente tem uma incidência solar menor. E vai... Com isso vai evitar com que a pessoa pegue alguma mancha indesejada, né? Até também um tratamento que se faz agora, nessa época, é o tratamento com a luz pulsada para manchas, né, Carmen? Às vezes as pessoas vão se dar conta, assim, que estão muito peludas ou com muitas manchas aparecendo lá no verão, onde começa com um nível, assim, mais aumentado de festas e querer tratar as manchas no verão. Não é possível, tá? E de um dia para o outro também não dá. Também não dá. Não tem milagre, infelizmente. Pois é, então a gente tem que correr para chegar a tempo no verão com tudo isso feito, não é? Isso. Porque é a hora de fazer agora, não é, Carmen? Além de outros tratamentos, né, Carmen? Além de fazer um peeling para melhorar a pele, para fazer uma renovação celular, peeling de diamante, peeling de cristal, um peeling também químico pode ser feito. Outro tratamento que é bem recomendado a gente iniciar agora para ter um resultado legal no verão é a drenagem linfática, massagem modeladora que nós temos aqui na estética também, né? Tá sendo bem procurado, né? A Raquel é uma profissional nova que entrou agora com a gente e tá bombando já, assim, a agenda dela. O importante, gente, é que a Karen é fisioterapeuta, tem qualificação para isso. Exato. O importante é a gente não fazer em qualquer lugar, não é, Karen? Verdade. Para ter um resultado super bom e no verão tá prontinho, não precisa virar todas as coisas. Já a Raquel tá sendo supervisionada aqui também, né? Isso é importante. Claro, sem dúvida. Não, aqui não sai nada sem a supervisão da Karen, que é fisioterapeuta e que comanda essa estética aqui dentro do Gilson Colares. Mais visaginhos e beleza. Ligue já, marque a sua hora e esteja prontinha para o verão. Isso aí, não deixa para a última hora. Sinônimo de elegância, sofisticação e neutralidade, as armações de óculos nude, elas são perfeitas para quem não quer errar. Quanto mais neutro você quiser o óculos, mais próximo do seu tom de pele ele deve ser. Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje, que tem uma variedade enorme de óculos nudes, várias tonalidades de nudes. E o nude é aquela cor que não tem erro. É um óculos que não cansa, que a gente pode ter um só, que ele combina com qualquer roupa e ele fica super estiloso para qualquer idade. Aqui na fábrica dos óculos, você encontra as melhores marcas do planeta com os melhores preços. A fábrica dos óculos atende o consumidor final e possui laboratório próprio, o que faz com que os preços sejam muito competitivos. Além disso, a fábrica dos óculos trabalha com algumas exclusividades, como a lente de grau para máscara de mergulho e também aquele óculos para maquiagem, que faz tanta falta para as mulheres que precisam usar óculos. A fábrica dos óculos também conta com a assessoria do Professor N, que é referência em ótica há mais de 30 anos aqui no Rio Grande do Sul. Aqui na fábrica dos óculos, você tem a certeza que está diante de todas as marcas importantes que existem no mundo e que vai comprar pelo melhor valor e também com muita segurança e muita qualidade. A fábrica dos óculos fica aqui na Berlim, de Encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Vem aqui buscar o seu óculos nude. Direto aqui da Clínica Quiven de cirurgia plástica, nós estamos com o cirurgia plástica do Dr. Carlos Quiven e hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem-se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito assim, os fios, eles não chegam a ser uma novidade, o fio em si, fios de sustentação já existem há bastante tempo. O que existiu foi um processo de melhora dos fios. Então hoje em dia a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. O que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Então tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então é uma coisa que depois a pessoa volta para o seu rosto sem influência do fio. Então isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Durou em torno de dois a três anos. Esses fios mais modernos duram de dois a três anos. É um material que já, eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento de regiões do rosto, de lágrimas, de narizas. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio. Então ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então com esse material a gente consegue fazer um fio de atração. É ácido eurônico? Não, é ácido poliláctico. Então assim, é que eles conseguiram fazer numa forma de resistência, numa forma de fio. Então isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação nenhuma. Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação. E normalmente isso é uma reação muito passageira quando acontece. Mas pode-se dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, é alguma coisa de coceiro que ele surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mais desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala em fio de sustentação, não sei se é pergunta que eu vou fazer boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. Tá. As zonas mais tratadas é a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta. A bochechinha de bulldog aqui embaixo é a região onde a gente mais trata. E o pescoço. Então, esses fios são fininhos, tá? Tá. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior, tá? A gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não... Uma semana depois ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela calcula de gosto, não vai sentir, tá? Então, assim, é um procedimento bem tranquilo, assim. Pouco tempo ela já não sente mais que tá no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação. Tá. Procedimento feito com anestesia local, o paciente acordado. A gente traciona o fio conforme a necessidade com o paciente acordado. Então, o paciente acompanha. Eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Exatamente. Que maravilha isso, né? O último estágio, a última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado. Pra ver exatamente como o rosto vai ver. Pode ser no fio de espelho ou pode ser fora. Mas, assim, a gente tem condição de graduar essa atenção. Então, a gente consegue... Que interessante. Corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha. Um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver essas atividades. Claro. Não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo. Muito bom pra quem não quer, pra quem não pode fazer uma cirurgia, pra quem não tem indicação, pra quem não... O senhor não quer se submeter ao procedimento em vaso, não é? É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de insustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar? Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa as ruas. Então, são tratamentos que se complementam. Fazer combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuirin, cirurgião plástico. Mas, claro, semana que vem a gente volta. Se está pensando em fazer uma micropigmentação, se está pensando, é claro. que tem que fazer com a melhor. Eu estou aqui com a Joselaine Bruno, que faz a melhor micropigmentação do Rio Grande do Sul, não é, Jo? E tu sabe disso, não é? Tanto gente que ela ensina muitas micropigmentadoras boas que estão por aí. Todas vieram da tua escola, não é? É verdade. Tem micropigmentadoras bem conhecidas, fazendo muito sucesso, até mesmo fora do país. É verdade. Eu tenho, assim, um orgulho imenso de saber que foi fruto meu ali, né, ensinando, porque tem todo um jeitinho pra passar esse conhecimento, porque não é fácil, parece fácil. É verdade. Mas é bem minuciosa a coisa. E fora que a responsabilidade também é muito grande, não é, Jo? Porque no momento que tu vai mexer numa sobrancelha, tu tá mexendo com a expressão de uma pessoa. Com certeza, muda tudo, muda tudo. E por isso que a gente, quando vai fazer uma micropigmentação, tu tem que fazer por indicação, pelo boca a boca, e é assim que o nosso programa funciona. Ele é um grande boca a boca, a Jo é minha micropigmentadora, foi a primeira micropigmentadora que me fez a sobrancelha, que não saiu, que não desbotou, que acertou no traço e fez tudo a mão livre. E essa é a diferença do teu trabalho, não é? É, 90% do meu trabalho é a mão livre. Se eu percebo qualquer irregularidadezinha ali na hora, antes de fazer, no caso, na hora da avaliação, a gente tem o paquímetro, a gente dá uma conferida. Mas o segredinho é aquela coisa de descobrir o desenho da pessoa, o traçado, aquele olhar assim, que tu não pode modificar pras pessoas dizerem, ah, ficou bonito, mas não é mais você. Claro. Né? Porque o olhar, o olhar fala. Sim, a pessoa tem que achar que tu fez um botox, ou descansou, não é? Mas, gente, é impressionante como muda. Como acontece de chegar cliente ali no meu espaço e, ah, eu vim conversar contigo por curiosidade, porque a minha mãe precisa e a pessoa tem uma sobrancelha que dá pra transformar. Então, assim, ó, aconselho você a marcar um horário sem compromisso. E não tem custo esse horário. Não tem custo nenhum. A gente vai fazer um desenho, eu vou preencher com um lapisinho imitando o tom que eu costumo usar. Tem mais de duas mil fotos pra você olhar e se achar ali naquelas fotos. Então, assim, ó, realmente é um trabalho, não é porque é eu que estou falando, mas é um trabalho, assim, muito elogiado. Você pode olhar a página, o Facebook, que ali não tem como esconder. E além de elogiado, o trabalho da Jo, ele é muito personalizado. Se vocês observarem, vocês vão ver a maioria das sobrancelhas iguais. Por quê? Porque eles usam um molde onde as mulheres saem todas iguais. A Jo personaliza a tua cor, ela faz aquela cor especial pra pessoa, não é? E também ela faz a sobrancelha que fica bem pro teu formato de rosto. Isso é incrível, não é, Jo? É verdade. Muitas pessoas chegam também e dizem, ah, eu vim te conhecer porque até agora eu já passei pela mão de várias e ninguém fez um desenho o qual eu me sentia à vontade. Então, é aquela coisa, assim, de usar um desenho sutil, um traço leve, mesmo que dure até um pouco menos, mas que fique suave, né? Sem dúvida. Que é o que ninguém quer sair muito escuro. Jo, me diz uma coisa, como é que as pessoas te encontram? Pelo telefone que tá aqui no vídeo. Tá. Né? Através do Face também, que é Joselaine Bruno, pode mandar mensagem por ali. E é bem pertinho ali na Cristóvão Colombo. Bem em frente à igreja São Pedro. No prédio comercial 1724. Quase em frente à igreja São Pedro. Muito pertinho. E é rapidinho, gente. É 20 minutos. 20, 30 minutos no máximo. Você tá pronta, você não fica vermelha, não fica com inchada, nada. Fica muito bonito. E assim, ó, por essa aqui, eu assino muito embaixo, porque eu sou super cliente dela. E ela vai assim, ó, a gente vai empelhecer. E muitas amigas tuas, né, Carmen? Muitas, muitas, muitas. E elas, ah, eu liguei pra Carmen pra comentar. Então, elas fazem teu feedback, né? Não, o feedback sempre é maravilhoso, não é? Por isso que a gente adora indicar o trabalho da Jo. Joselaine Bruno, micropigmentadora melhor de Porto Alegre. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A musculatura, o tônus muscular Ele vai caindo Tanto no homem Quanto na mulher A gente fala sempre em seios Seios, seios, né? Mas os lábios É algo que também aparece muito E a mudança É muito incrível Mas hoje em dia Como tu dissesse Eu acho que As mulheres já estão começando A se preocupar com isso, não é? E a tomar providência Já Só que antes era um assunto Mais restrito Mais reservado E hoje a gente vê Que todo mundo realmente Busca a qualidade de vida O tempo de longevidade O nosso, ele mudou Antes tu via uma pessoa Com 60 anos E a gente considera Nossa, é velho Hoje A tua expectativa de vida É 100 anos Não, e as pessoas Antes se aposentavam Também do sexo Sim Não é? E hoje não Hoje as pessoas Querem levar uma vida ativa Com certeza Nem todas elas Continuam casadas Querem continuar saindo Ter seus namorados Exatamente Enamoradas Exato Melhor ainda Claro Porque no lado meninos A gente também tem uma vida Né? Tá, então as meninas Vamos resumindo então Tu consegue resolver o problema Da bexiga caída Com o método Raghihara Tá Esse problema tu resolve Em quantas sessões Mais ou menos? Então Amor é tudo variável Porque é musculatura Tá Mas tem que fazer Daí sempre Ou tu faz um período E não volta mais? Faz um período Como o próprio tratamento em si Tá Tônus muscular Então tu vai trabalhar Entre 5 e 10 sessões Depois tu vai fazer Manutenções Perfeito Bianca Bianca E os homens Como é que se beneficiam Em relação à impotência? Em tudo que eu senti Em relação ao mais simples Que seria o lado da impotência mesmo Né? O pênis é uma musculatura Então por bioeletroestimulação Nós vamos resolver A ausência Vamos dizer assim Do desejo A ereção em si A ejaculação precoce Porque ele vai ter Maior poder pelo esfínter Ele vai conseguir Realmente travar E não ejacular tão rápido Curtir muito mais A relação E aumentar o calibre do pênis Mas isso Independente da idade Bianca Independente da idade Que bacana É muito É incrível Assim A gente brinca Leva de uma forma de brincadeira Mas é um assunto muito sério Não E isso Principalmente Sem nenhuma contraindicação Exato As únicas pessoas Que jamais podem fazer São pessoas que Fazem uso do marca passo Ou que estão fazendo Quimioterapia De resto Qualquer pessoa pode fazer E trombose Porque tu pode Fragmentar Liberar Um trombo Muito pequenininho E provocar algo grave Mas isso tudo A gente cuida muito Na natureza Claro É feito com muita Responsabilidade Com muita segurança Não é Bianca Então Hoje A gente Se sente tranquilo Com solução pra tudo Não é Eu achei muito interessante Essa questão da vitívia caída Porque até pouco tempo atrás As mulheres resolviam isso Só com cirurgia Não é Sim E tu poder fazer Um tratamento desses Apenas com bioeletroestimulação É maravilhoso Nossa Carmen É bem estar Com segurança Claro Com segurança Que eu acho que É o que a gente mais passa Eu como treino muito Tu sabe Eu tô vindo de uma maratona Agora grande Então tu ouve diversos parâmetros Tu busca Incríveis parceiros E o próprio pessoal Que tu vai ensinando E vão ouvindo os resultados Por fotos do Brasil E do mundo inteiro Pois é Vocês tem parceiros Muito importantes Nessa jornada Não é Bianca? Muito Quem são os parceiros De vocês? Ah Hoje nós temos Katia Nunes Que é Que é referência É o Bambambã Em questão de Terapia de SPA Mundialmente A única bibliografia Que nós temos em SPA É dela Argiloterapia Doutor Felipe Dantas Que é um Um farmacêutico Incrível Que faz os ativos Específicos Para o tipo de tratamento Que a gente vai fazer O ativo que a gente precisa Naquela região Né? Professora Ediastro Ferreira Que é incrível Que eu sou completamente Apaixonada Pela Os produtos Também Oligominerais Específicos Então por exemplo Vai fazer um facial Tu tá com carência De potássio De cálcio De silício De selênio Então topicamente Com a corrente compartilhada Eu permeio aquilo E na hora Dá o efeito Na hora Ergue A fisionomia Né? Da tua cliente Ou cliente Porque o homem Tá muito Voidoso Então assim São parceiros Que cada vez Vai aumentando Mais ainda E eu mais Envaidecida ainda A gente tem que começar A ir no sul Gente Tô esperando vocês Me diz uma coisa E aqui Como é que as Gaúchas Estão reagindo Em relação A nível de clientela Maravilhoso Telefônio As que experimentam Não largam mais Não é? É que nem elas dizem Elas querem entrar Pra dentro do aparelhinho E fidelizar Não, nós vamos começar Por isso Mas eu vou continuar E Mas assim A parte Que a gente quer focar Da divulgação Do método Em si Distribuidores Representantes Vendedores Ainda não está acontecendo Como deveria Mas Pois é gente Então atenção Quem quiser Representar O método Rag Rara Quiser distribuir Aqui pro nosso Rio Grande do Sul Entre em contato Com a Bianca Porque Primeiro É um fitness Inteligente Não é? É O que é maravilhoso Porque a gente consegue Deixar tudo durinho Sem precisar Se matar na academia Porque a gente sabe Que o exercício Ele é super Ele é fundamental Pra saúde Mas pra tu adquirir Aquela musculatura Aquela definição Precisa de Muita malhação Não é só Aquela pra saúde Não é Bianca? Então É pegar e realmente Voltar Aquela A memória Da tua musculatura Que a gente tinha Quando eu não vinha Que é isso que eu ouço Das minhas clientes E aí o dolor É super eficiente A gente dá tchau Pro tchauzinho Assim O tchauzinho É o que mais se pega É o que mais pega Agora com a chegada Do verão Não é Bianca? Que as mulheres Querem botar uma regata Aparece Não é? É uma região Que fica muito comprometida Não é? E é uma região Que toda mulher Se sente incomodada Com certeza Muito difícil Porque só o que a gente Ouve falar E eu quando trabalhei Também tinha loja Tu ouvia as mulheres Dizendo Ah eu quero uma coisinha Que tem uma manguinha Não é? Pra não aparecer o braço Então eu acho Que é uma solução rápida Indolor Sem nenhuma contraindicação Nada Não é? Então tu consegue Mais firmeza na pele O que mais? Mais musculatura Não Tu consegue recuperar O tônus muscular Ao ponto de que as estrias Que também é um grande incômodo Principalmente pós gestação Ou porque ficou mais gordinha Numa época E emagreceu Muda completamente Muito mais fácil Tu tratar a estria Que aí É uma outra etapa É uma outra coisa Mas que tu faz também Sim Como complemento Como complemento com o plasma Que nessa parte estética Assim ó A Bianca É nota mil E agora ela vai nos falar Do plasma Que ela me falou Nos bastidores E que também é um lançamento E que eu fiquei encantada É febre hoje O que que é Esse jato de plasma? Então Com o método Hag Hara A gente trabalha Com bioeletroestimulação Orto-molecular Então tu vai fazer A quebra da fibra muscular Síntese de ATP Recrutar fibras É uma outra sistemática Com o jato de plasma Nós vamos inverter A polaridade da membrana celular Por uma nuvem carbonata Que a gente chama Meio técnico da gente Mas é simples Mas é simples Então Mas na mesma hora O organismo faz um efeito rebote E o rebote o que que é? É a indução Que a gente chama de fibroblastos Que tem que buscar Colágeno e elastina Então ele faz Uma retração de pele Cara, tu já viu tu fazer Olhos? Tu fazia uma blefaroplastia Sem corte Blefaroplastia Dá pra fazer? Código de barras Sem preenchimento Eu não acredito Sem corte Tu exorcizar Qualquer mancha senil Mancha solar Pra nunca mais voltar Nunca mais É maravilhoso Eu faço associação dos dois Né, gente? Eu uso o jato de plasma Com o método Tá, mas por exemplo Pra quem precisa fazer blefar em cima E blefar embaixo É numa sessão só? Eu sempre exijo Capela, né? Porque assim, ó Por que não fracionar? Faço em duas sessões Vou ver a reação Do organismo dela Né? E uma sessão Porque eu brinco com todas Que a gente é sapinha Linda, linda Maravilhosa E que a gente vai ficar lindíssima Mas incha A parte da cicatrização É muito rápida Em questão de três dias Nem parece que tu fez procedimento Sim, mas não tem corte nenhum Não Não Nenhum Eu vou te mostrar um videozinho Acho que nós vamos fazer online Vamos fazer ao vivo também Ah, isso é interessante É Porque aqui a Bianca fala e faz Faço Né? É todo com anestésico Não sente dor também O pós, os curativos É muito tranquilo Sabe? É só aguinha boricada Sorinho fisiológico E a nossa Nebacetim, né? Sim A neomicina Depois creme nívea Da latinha azul Então assim A recuperação é muito tranquila O maior cuidado que a gente tem É na parte das manchas Sem as mãos Porque se tu vai lavar uma louça Se tu vai lavar um cabelo Claro Exige que a gente fique enluvada Né? Porque são produtos Né? Por mais natural que tenha Com certeza Tem alguma coisa que pode criar Algum tipo de interação Não, mas se tu resolver Uma bléfaro Em três, quatro Não, linhas de expressão Pelo amor de Deus Olheiras Tem gente que a gente chama De seringoma Que tem a A parte de De secreção Vamos dizer assim Do teu suor Muito Muito Mais presente Que outros Então a gente consegue Deixar mais nivelado Chantelasma Que são aqueles depósitos Que a gente tem De colesterol nos olhos Tu vê às vezes Uma pessoa na rua Com aquele olhinho Meio amarelo E chantelasma A gente tira também E não vamos longe Né amor? Tu sabe que eu trabalho Com micropigmentação Sim Então tu pegar Um pigmento expandido Nos olhos Aqueles que migram Eles expandem Conforme vai passando os anos Mesma coisa Tu consegue retirar Esse pigmento Com o plasma Não A gente tá virando fã Do método O hack rara Que também é maravilhoso Não é? É um sucesso Um sucesso Tá sendo assim É que nem eu falo A nível Brasil E mundial Não tem o que falar Nós temos começado A agitar o sul É isso aí E apresentar E Bianca E tu faz Daí a domicílio Não é? Então assim Ó gente É só telefonar Se informar Pro número que está Aqui no GC Que a Bianca Vai até você Conversa Não é? E fala de todos Esses benefícios Não é Bianca? Até em função Da avaliação Né? É isso aí Semana que vem Tu promete que tá aqui? Sim Então ó Semana que vem A Bianca tá aqui E além de tudo isso A Bianca faz alongamento De cílios Intrapigmentação O que mais Bianca? Aqui Muita coisa Nossa Ela foi a primeira A trazer o Airbrush Aqui pra região sul É verdade Quando ninguém sabia O que que era Onze Doze anos atrás É É tempo Né? É tempo Basta Se passa Semana que vem Mais Bianca Ferreira Pra você Mas não espere Até semana que vem Chame ela já Hoje o nosso programa Vai ficando por aqui Mas amanhã tem muito mais Eu quero agradecer Aos meus apoiadores Ao Gilson Colares Visaginhos e Beleza Que é essa equipe Maravilhosa Que me cuida Onde eu faço também Meu médico Ao doutor Carlos Quibin Onde eu faço Meu Botox Doutor Tadeu Martins Mesoclínica E também A Joselaine Bruno Minha micropigmentadora Amanhã a gente tem um novo encontro Às 11h da manhã Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri